Em 2020, a DECON Tuiscas lançou a biruta Tutankamon. Baseada na icônica máscara de ouro do faraó Tutankamon, esta isca foi um enorme sucesso entre pescadores e colecionadores. Por este motivo, o tema deste ano será inspirado em mais uma figura icônica do Antigo Egito. Nefertiti A mais bela chegou. Este é o significado do seu nome. Foi uma famosa rainha da 18ª Dinastia, ao lado do faraó Akenatom. Muitos mistérios e teorias envolvem seu nome e seu desaparecimento dos registros antigos. Mas uma coisa é certa. Mais de 3 mil anos depois, sua beleza ainda nos inspira. Aânatum 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 Obrigado.